Então, onde estávamos? Olha só, cara, me desculpe, não me leve a mão, mas o que você tem em mente? Ah, tá. O que o meu colega está tentando dizer é... Onde foi o seu último emprego? Então. E de quanto estamos falando? O que? Um investimento? Foi por isso que veio aqui. Preliminares não são um ponto forte do Steve. Não foi? Sim, bom... Eu tenho procurado alguma coisa em que possa realmente investir. Olha, Steve, estou disposto a assumir o risco. E isso com certeza se encaixa. Mas risco disfarçado de promessa. E você parece promissor. Eu vi nos seus olhos e conheço esse olhar porque eu mesmo tinha. E me diz que vai fazer coisa grande. Muito bem, vamos lá. Podemos começar com cerca de 90 mil e ver aonde isso leva. Oh, peraí, me desculpa, mas poderia repetir isso? Desculpa. 90 mil dólares não é o suficiente. Não, 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 Steve, espera aí, espera aí, você... Não estou vendo ninguém chegar na sua garagem com um talão de cheques. Oh, não, não, 90 mil é suficiente para a gente. Só não vai funcionar para você. Vamos fazer um investimento de 90 mil dólares. Com 300 mil dólares em ativos, mas também quero uma linha de crédito de 250 mil com 10% de juros a serem reembolsados na íntegra assim que tivermos uma receita líquida positiva. Tudo bem. Eu disse que tudo bem. Agora, a primeira coisa que precisam fazer é uma sociedade anônima para que possam proteger seus interesses. E, é claro, isso se me quiserem a bordo. Muito obrigado, Sr. Márcula. Não por isso, Mike. Oi, como vai? Eu sou o Bill. Muito prazer em conhecê-lo. Fernandes, é isso aí. Não, obrigado, Mike. Sim, Steve. Felicidades.